Olha, briga você vai ver agora por homem. O que é isso? Mulher foi presa após golpear vítima com um punhal. O caso aconteceu no Parque Ozanã, na cidade de Varginha. Vixe Maria, Mãe de Deus. Põe no ar. Segundo informações da Polícia Militar, o caso foi na rua Doutor Benevenuto Brasvieira, no Parque Residencial Ozanã, em Varginha. A vítima, de 36 anos, contou aos policiais militares que discutiu com outra mulher, de 20 anos, por causa de um relacionamento com um homem. A vítima ainda disse aos militares que a mulher tirou da bolsa um punhal e a atingiu no antebraço esquerdo. A autora fugiu do local, mas foi abordada na rua São José, no bairro Jardim Renato. Ela confessou à polícia que atingiu a mulher que a cortou. Ela foi presa e a vítima levada para o pronto atendimento. Do lado do cemitério aí, Deus do Livre Guard, pegou um punhal, você vai... Ô, Rafael Silva, mas que briga é essa aí? A gente acaba de mostrar um homem que tirou a vida do outro lá no Centro Pop. E agora, esse caso dessa mulher aí com a punhal, com o punhal na bolsa, Rafael. Olha, Demir, foram dois casos que aconteceram quase que ao mesmo tempo em Varginha, né? A gente mostrou agora há pouco, como você disse, esse homem tirou a vida do outro usando uma faca lá no Centro Pop. E ao mesmo tempo, pelo horário, aconteceu esse outro caso dessas duas mulheres. Isso foi bem ao lado do cemitério. Esse muro branco aí, ó, pra quem não é de Varginha, é do cemitério aqui da cidade, de um dos cemitérios aqui da cidade. Então essas mulheres seriam brigado. E segundo a polícia, o motivo seria esse. Abre aspas. Não tem detalhes se teria sido um crime passional, né? A gente não sabe, a polícia não deu esses detalhes. Mas o que sabe é que a mulher tirou um punhal de uma bolsa e acabou atacando a outra em plena luz do dia. E logo depois ela foi embora, como se nada tivesse acontecido, mas a polícia foi em cima e conseguiu prender essa mulher, viu, Demir? E aí E aí